Você tá dando muita retorno. Fala aí, galera! Belezinha? Vamos jogar Abroxia. Agradecer a Stazersoft por ter mandado o código aí. Vamos fazer o... Não o guia 1000G, vamos conferir no game. Mas o jogo basicamente é só você passar as fases aqui. Matar os bosses. E a 1000G é platina bem tranquila. Vamos ver aqui. Tem o modo de história aqui. Modo linear. Já tá o level 5, level 10, level 15. É 15 fases basicamente que vocês vão ter que ir passando. Matando os bosses. Passar uma fase de tomar dano e resgatar os carinhos. Pelo que eu vi. Eu não joguei ainda, mas sei conferindo pela primeira vez. Eles começaram a jogar. Os controles aqui. Um joguinho de navinha. Bem básico aqui. Pra quem gostava dos jogos do Nostalgia do Mega Drive. Pra quem gostava dos jogos do Nostalgia do Mega Drive. Espanhido. Nossa, achei meio lento a nave. Podia ser um pouco mais rápido. Um tava só sabendo. Se encosta, ele está queira ali embaixo. Drivezinho de navinha. Mantendo. Passar a fase de tomar dano e não sei como que fui. Tem uma fase de toma dano e vai ter que progredir. E aí tá virando bem especialista nesses jogos na linha, daqui tá procurando umas platinas, um gem pra fazer, eu recomendo dar um olho. É bem tranquilo pra fazer a maioria dos jogos que tem, muito difícil. Esse novo aqui deles, o Abrog, sempre consegue a dentro da linha aí. Tem muita dificuldade quando eu vejo que eles ativem isso aí. Agora resta esperar, ó, uma vidinha, pra saber se os doces vão ser um pouco mais difíceis. Tem uma escolinha e o Upgrading, então vamos faltar isso. Nossa, tem uma pedrinha e mata, beleza. O Ciclo. Eu tiro por esse paulo, nossa, é automático que ele tá atirando aqui. Ótimo. Ficou? 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 Tem um focos para fazer X-15, ele... X-8, agora... O que é aquela barriga que eu puxei? X-8, X-9, X-10, X-11, X-12, X-13, X-14, X-15... Esta porque fica bem buscar o x-15 no bot... O que é essa rec Rim-26? Fala, vai ser difícil. Esse ataque dele é bem básico, pessoal! Chama os clones assim. Nossa, minha mão tá cansada. Eu tenho um tiro na lateral dele. O guichinho aqui, level 1 completo. É bem básico ter os efeitos 8 bits aqui do jogo. Não tem qualquer coisa mais. Jogo 2. É recomendado só pra quem curte o jogo retrô, né? Pra quem quer uma coisa... Nossa, que lixo! Jogar o lançamento do Xbox do outro pra jogar esse jogo. 8 bits aí com esse gráfico defasado. É mais pro conquista também, né? Difícil quem queira comprar esse jogo. Só que muita não, mano. Nossa, tem medo disso aqui. Hum... Aquele tiro na lateral vai ser mais útil acho que nas próximas pás. Tem medo de pegar esse tiro na lateral. Não, não, não. Não, não. Vá estar aqui. Não, não. Não, não. Não consegue desviar de boa aqui por baixo aqui? Eu não vou chamar esse jogo de um chamup, tá ligado? Não vai ser aquela dificuldade, aquele Planet From Hell, tá ligado? Os tiros de toda parte aqui é um jogo mais básico de navinha, né meu? Um dos clássicos que tinha lá por uns 16 minutos. Sem muita complicidade. Eu vou chamar aqui agora. A servida já tampou mais um pouco de tiro. Estou sentindo falta de upgrades e de tiro, cara. A diferença aqui. Ah, esse aqui dá um dash, cara. Que bom saber. Hum, que coisa. Achei até que você não tava nem ouvindo. Hum. Parece um jogo mais parrote aí o meu. Hum. 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 Estes tiros laterais para baixo. Estes tiros laterais. Estes tiros laterais. Agora ele trocou a roda. Vixe, a barra. A barra também está decrescendo. O Dash é um monstro. É um monstro mais difícil esse bot. Que o primeiro. É verdade. Cuidado com estes tiros aqui que é legal. Vou só ficar circulando aqui. Passa 3% do que a gente chega. Mais corredo já. Mais uma varinha. Mais uma varinha. Mais uma varinha. Level 2 concluído. Bacaninha o jogo. Bem relaxante. Mais uma varinha. Não é muito interessante. Mas, de ou menos, avançando as fases. Ah! Posso aumentar o upgrade aqui. Mais um minuto. Mais um minuto. Mais um minuto. Mais um minuto. Olha só. Os asteroides partem em 2? Super bom atirar nas pedras também. Parece um upgrade. Esse vídeo é muito chato. Essa que deu um tiro da ligada apareceu bastante. Mais uma porradinha... Não sei se vai dar game over. Vai explodir na nave. Só tem uma outra vida. Não, não. Não, não, não. Agora mudou a perspectiva para cima. Agora virou um novo jogo da idadezinha clássico mesmo. Esse jogo é o novo vertical. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Eu amo o Mik很skull. Você só armou 5x3 seu fasto... ...e소 de dois milываетos. Não. Não, não. Não, não há. É isso aí pra vocêドン. Isso aqui está происходит um pouco. É bom atirar essas pedras e os upgrades. O terceiro boss é um ativamento bem curto. Você passa duas waves de inimigos e abre o boss dentro. A ligada dos boss é mais parruda agora. É bom ativar um pouco. Tô vendo que vocês matem aqui no inimigo. É um tiro bem rápido. Uma opção especial aqui. É só zerar a barreira dele. Mais créditos. Nossa. Você caiu. Eu tenho que ir para o topo. Você vai ter que ir para o topo. É uma coisa que a gente se espalha no final. É uma coisa que a gente tem que ir para o topo. É uma coisa que a gente tem que ir para o topo. Eu vou colocar uma vida a mais aqui. Apareceu mais um. Já libera mais uma conquista aqui. Metei o Shoot Spread. Metei o Magnum. Vídeo. Agora o meu tiro está bem mais potente. É se esquema aí, vocês vão ter que ir farmando em fase. Se tiver muito difícil para vocês, eu consegui passar quase três fases. Não aguento nenhum. Vou passar só essa fase por questão de onda. E o boss bicho. A gente encerra o vídeo. Mas na platina o jogo é bem tranquilo para fazer. Olhando aqui é só jogar. Acho que são oito ou dez fases no total. Vai dar uma hora de gameplay. Duas horas na máxima. Apenas a habilidade. Só deixar o gatilho pressionado. Dei atirar automático. Igual o que eu estava fazendo ali. Igual o retardado no começo. Deu no mango. Deu no moderador no meio. Capítulo 2. Sua jogada é viva o outro lado. itubw, Elvinho. ???? Isso, tem que correr o lixo com察ar. Cal Ventura Espiritismo. Plane blessed bullying. deixar Dereト! Você já matou ali. Hasbro. Lifes使!!! Beleza tomadas! Agora é a parte por cima. Fazer o caído. Aqueles inimigos são um pouco mais resistentes. Nossa, eu tenho cuidado no meio dos inimigos aqui, né? Aí é sacanagem. Você vê que a pessoa vai ter uma dano é só você usar o dash aqui, né? Ou com a bolinha. Nossa, foi o baixinho dessa bolinha mesmo. Agora vamos matar esse arrombado. Pior que eu tô com pouca vida aqui, né? Eu acho que é mais importante, porque eu sei o que é que você não vai ter. Eu acho que eu vou saber mais ou não. Ah, é o que eu vou estar aqui? Nosso bicho tá nessa? É um momento certo, né. E morreu, mano. Mais um ativo, mais uma conquista. Level 3 concluído. E mate o terceiro... E mate... Faça a terceira fase e mate o boss. Vai ter conquista aqui de vocês passarem a se tomar dano aqui. Vai ter conquista pra vocês resgastarem os... Acho que vai ser um tipo de aliado ali. Aqui na fase 6 vai aparecer, se eu não me lembro que eu vi. Aqui eu posso fazer upgrade, é o mesmo esquema aqui. Não tem segredo agora, né? Posso colocar lança-foguetes aqui. Posso aumentar o poder de fogo. O Magnet aqui pra... Pra você pegar o... Os drops que caem no mapa ali, né? Basicamente é isso. É bem legal o jogo, bem tranquilo. Fase 4 aqui. E aí galera, vou encerrar lá e ver um videozinho básico aí de 200 minutos. Só pra mostrar o jogo. Agradecer a Asiasoft por ter mandado dois códigos aí. E é nóis. Valeu pelo... Pelo empenho. Haas, tamo junto. Valeu caixinhas. Tchau. Tchau.